Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando com vocês é o Thiago e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que se compartilha outras contas no Oculus Quest. Tanto no Quest 1 como no Quest 2 temos a possibilidade de compartilhar contas, ou seja, eu posso adicionar uma outra conta no Oculus que eu tenho aqui no headset e colocar mais dois usuários, além do meu tem mais dois usuários. E é isso que eu vou mostrar para vocês no nosso vídeo aqui de hoje, tá? Eu já estou compartilhando a minha tela aqui com vocês para que eu possa mostrar o passo a passo, que é muito simples e fácil, não é nenhum bicho de sete cabeças e todos que têm acesso ao Oculus para investir com ele vão conseguir compartilhar a biblioteca e adicionar um usuário de forma muito fácil, muito simples. Então, eu vou colocar na tela cheia aqui a minha tela para vocês, para que vocês possam acompanhar um pouco melhor. eu já estou com o meu Oculus aqui nas mãos e vou passar o passo a passo, muito simples e fácil como fazer isso. Tá legal? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que estar aqui na minha tela principal, né? E eu tenho que acessar as configurações. Algumas pessoas podem ficar um pouco perdidas, ainda mais no começo, e aonde encontrar as configurações. eu vou mostrar aqui as duas formas mais simples, passo a passo, de onde que eu posso encontrar ela, tá? A primeira, é aqui na aba aplicativo, eu vou ter essa opção sete. Posso clicar e abrir, eu já vou vir aqui na parte de configuração, tá? Mas caso isso não esteja aqui, cada vez que eu vou clicar em um outro aplicativo, vai descendo. Então, às vezes eu tenho que descer aqui, procurar, encontrar, isso demora um pouco e não fica muito legal. Então, a maneira mais fácil e rápida que eu encontrei de acessar as configurações, tá? Clicando sempre aqui, ó, configuração rápida na hora, né? Essas opções. E aqui em cima, ó, logo da data, vai ter o botãozinho de configurações. Então, eu vou clicar nele, e já vai exibir aqui pra mim, é, a tela de configurações. E eu consigo acessar isso em qualquer lugar que esteja diminuído, e até se eu pau abrir o jogo, alguma coisa. Então, é muito mais fácil. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que saber, que eu preciso ver, é, na versão aqui, no vídeo sobre, na linha sobre, se eu estou utilizando a versão 32. A versão 32, ela já possibilita isso, tá? Eu não pensei anteriormente, tinha já essa opção, mas eu sei que a partir da 32, ela está bem estável, e funciona muito bem, tá? Caso não, não seja ainda a 32, que você está utilizando, você vai procurar aqui a atualização, aqui eu não encontro nenhuma ainda, né? Dá pra sair a versão 33 agora, mas ainda não saiu, então, quando sair, ele já vai atualizar, aqui, vai aparecer pra atualizar, ou, na maioria das vezes, quando ele fica ligado e conectado na internet, ele já faz essa atualização automática, então, você nem vai precisar ficar atualizado. Mas, é importante você vir aqui primeiro, e verificar se está na versão 32, tá legal? Então, assim, aqui eu já estou com a minha contas ativada, só que vocês não vão ver ela de cara, por quê? Porque as contas, o menu contas, é um recurso que ainda é experimental, ou seja, ele ainda não está padronizado, é algo que está em beta, em teste. E onde que a gente vai conseguir? Habilitar essa aba contas, acessar ela, pra que ela venha a aparecer. Como isso é algo que ainda está em desenvolvimento, a gente tem essa linha aqui, ó, que se chama Recursos Experimentais. Eu vou pintar aqui, e aqui eu vou ter vários recursos, né, disponíveis, para que eu possa usar junto com o meu óbito, né? Eu não vou explicar todos os arquivos, porque ela é muito longa, mas, uma dessas opções aqui, que é bem interessante, depois eu posso até fazer um vídeo mostrando as outras. É essa opção aqui, ó, Compartilhamento de Biblioteca, várias contas. Adicione até três outras contas, compartilhe os aplicativos qualificados neste dispositivo. A ativação deste recurso, exigirá a opção Contas, em Configurações. Então, nós estamos aqui em Configurações, e também nessa opção Contas, aqui, ó, eu vou desabilitar. Quando eu desabilito, ó, de acessibilidade, já vai para o ambiente digital, então vai aparecer essa opção. Quando eu clicar aqui em Ativar, ó, Compartilhamento, pronto. E vai me dar acesso ao menu Contas, à minha Contas. Eu vou ir clicando aqui na aba Contas, vai mostrar o meu usuário, que o primeiro usuário, né, é o usuário do administrador. E ele vai me dar duas opções aqui. Uma, que é Compartilhamento de aplicativos, vai compartilhar todos os seus aplicativos da logon-off, com outras pessoas neste dispositivo, tá? Então, se essa pessoa tem essa conta em logo, o dispositivo não vai aparecer lá, é só aqui. Eu vou mostrar isso para vocês também. E aqui eu vou ter a opção Adicionar a Conta. Clicando aqui, vai falar, olha, Adicionar a Conta, verifique se ele está conectado à internet, e em seguida, entregue o headset e outros controles a outra pessoa, para que ela possa configurar a conta dela. E aí, no caso, é só clicar em Continuar. Eu não vou clicar aqui no Continuar nesse momento, porque senão ele vai encerrar a minha conta, fechar ela aqui, e eu vou perder o streaming da tela, né, o compartilhamento da tela, o espelhamento que eu estou fazendo com vocês. Mas aí, quando eu clico aqui no Continuar, ele vai mostrar o passo a passo que eu estou fazendo, e para inserir usuário, senha, né, da Conta Opus, ou de preferência da Conta do Facebook que vocês estão utilizando, tá bom? Então, é melhor, a Conta do Facebook que a Conta Opus para essa função. Eu vou clicar em Cancelar, então, para voltar. E aqui, como eu falei anteriormente, quando eu já compartilho essa minha conta em outro Opus, eu estou usando um segundo Opus aqui para usar o teste, né? Então, eu não consigo compartilhar mais do que uma vez. Então, quando eu clico aqui, ele vai me dar um aviso, ó, que não foi possível ativar, que, ó, já tem o compartilhamento de aplicativo ativado em outro headset. Então, como eu já tenho uma outra conta, um outro headset que eu já compartilho a minha biblioteca com ele, que foi o primeiro que eu fiz isso, ele não vai permitir que eu faça isso em outro, né? Até mesmo por questão de segurança. Então, eu posso fechar aqui, e ele vai voltar ao padrão. Então, agora, na outra conta que você vai adicionar, você já vai ter acesso a todos os aplicativos incluídos aos nossos, aqui da Simpática e Cláudio e outros jogos que nós estamos trabalhando também. O treinamento da Simpática, você vai ter lá também, assim como outras experiências e todos os outros aplicativos que você tem na sua biblioteca. Tá bem? Bom, então, como vocês podem ver, é algo simples, fácil, né? Não requer nenhuma habilidade especial. É só seguir esse passo a passo que você vai conseguir adicionar a sua conta, óculos, no óculos ou no headset, se você tiver aí. Bom, e aí com isso você consegue fazer todas as configurações que você tem direito na sua tela. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Apesar de ser um pouco mais simples, loiro e mais rápido. Se você gostou, então, clica no gostei daquele vídeo. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, com seus amigos, com quem você sabe, com o óculos, e não conhece direito essa função, ou então só achou aquele vídeo um deles, não conseguiu entender direito. Compartilhe esse vídeo, tenho certeza que eles vão gostar, que vai ajudar muito vocês. Bom, muito obrigado e até mais. Valeu! Tchau!